Daê DJ Pig Pong, tá cachorrão, ixi calma aí Daê DJ Pig Pong, tá cachorro mesmo viu fio As minhas conversas aí começam a latir com a perereca Tô entendendo, miado Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda Elas balançam Bum, 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 Desstrava, destrava Vai! Joga essa porraca Desstrava, destrava Vai! Joga essa porraca Pum, 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 pum 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 Dae DJ Pig Pong Tá cachorrão Ixi calma aí Dae DJ Pig Pong Tá cachorro mesmo viu fio As mirovas sai e começa a latirna perereca Tô entendendo miago Me impressionei no movimento das potranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Destrava, destrava, vai, joga essa putraca 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Destrava, destrava, vai, joga essa putraca Obrigado.